Eu prometo te ajudar a amar a vida e sempre te abraçar com carinho, a ter a paciência que o amor exige, falar quando as palavras forem necessárias ou fazer silêncio quando não forem. Você é o presente que eu sempre sonhei, como sou grato a Deus por Ele ter me concedido esse presente tão lindo que é você. Quero ver momentos inesquecíveis junto com você. Quero poder acudar todas as manhãs ao seu lado e dizer o quanto amo, o quanto eu te quero. Você é o sonho que Deus realizou pra mim. Ele fez tudo tão certinho e do jeito que só Ele sabia como me surpreender. A nossa história é muito mais do que eu podia imaginar. Lembra da chuva? Parecia até cena de cinema. Nós ali e a chuva descendo, a cidade toda deserta e Deus tirando foto. Eu prometo nunca esquecer que esse é o amor que só acontece uma vez na vida. E saber sempre do fundo da minha alma que não importa as dificuldades que surgirem em nossas vidas, sempre encontraremos um jeito de superar todas elas. Prometo ser sempre sua ajudadora, ser a mulher virtuosa de Provérbios 31 e sempre me aperfeiçoar. Até que um dia você venha dizer, muitas mulheres agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Quero que Deus seja o centro de nossas vidas, de nosso lar. Eu digo sim, sim para os nossos sonhos, até que a morte nos separe. Ainda mais! Diamond ring and twelve red roses, everything she ever wanted. All those dreams and now they're finally here. She's so young and he's so perfect. They waited for love and it was worth it. She Se inscreva no canal. 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 Três, dois, um, push! Se inscreva no canal.